Ah, DJ Rafinha né? Eu só conheço Ave Maria, tinha aqui seu georia Nós vem de várias contadas, impressionante o poder Papete e outras paradas, fazendo acontecer Nós é outras caminhadas, amassado de bandida Menor chucro, enjoado, chefe da noite paulista Final de ano tá aí, eu vou tá no Ceará Moncariar, ingerir com a Gabi Atatá Bebendo álcool com droga, festa de frente pro mar No coração, aê, vota, deixa a vida me levando Fiote é fiote, paisão é paisão Lala sua Porsche e ficamos bigodão Os deita na rua, sai da reta, vacilão E essas puta quer curtir com os ladrões Fiote é fiote, paisão é paisão Lala sua Porsche e ficamos bigodão Os deita na rua, sai da reta, vacilão E essas puta quer curtir com os ladrões Toda tatuada, trabalhada na beleza Afim de quebrar essa fogueta que tira meus fiote Gosta de malote, quer vivar interesseira Quer jantar no Paris 6, depois sair de naveira Na quebrada, nós é a nata, fresh e frozen Sente o cheiro, cordãozão de vagabundo Que ela vê o bilo de longe Já que fiote é fiote, paisão é paisão Vou comer gostoso mesmo depois de dar condição Estica pra praia pra curtir o final do ano No pique pra brisco bar, nós vai tá se moqueando Enche o pente, pega as peça, quatro plaquetas de ice Movida de maraja, nós cheio de dólar no iato Fiote é fiote, paisão é paisão Nós lançou a Porsche e ficamos bigodão Os deita na rua, sai da reta vacilão E essas puta quer curtir com os ladrão Fiote é fiote, paisão é paisão Nós lançou a Porsche e ficamos bigodão Os deita na rua, sai da reta vacilão E essas puta quer curtir com os ladrão Tá ligado? Aquele jeito você diverte É o G, CBzinho Tic-tum, tic-tum, tic-tum E o G Rafinha, né? A G Rafinha, né? Eu só conheço Ave Maria, tinha que ser o Giorinha